Eita que o circo tá pegando fogo, pessoal! Binance e governo estão... Ah, começou a trocação de farpa! Cara, eu sei que até certo ponto isso daí é ruim pro mercado pra esse momento, mas a longo prazo, eu vejo que é uma experiência muito positiva, tá? Mas a questão é que começou o quebra-pau. O Sizi falou assim, mano, não vou ficar quieto não. Chinesinho tá... porreta! Olha só isso aqui. Advogados que representam a Exchange de Criptomais baseada nos Estados Unidos, a Binance US, a Exchange Global, Binance Road, papapá, papapá, e Chapeng Zhao, apresentaram uma moção alegando que a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos enganou... Eu não pensei que eu estaria lendo um negócio desse. Enganou o público com declarações emitidas sobre o processo judicial em andamento movido pela agência governamental contra a empresa. Então, olha isso. Em um documento arquivado no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Colômbia, as equipes jurídicas da Binance e Binance US e também Sizi, alegaram que a SEC havia feito declarações enganosas em um comunicado de imprensa divulgado... Opa! Em um comunicado de imprensa divulgado, isso no dia 17 ainda, e apresentou uma moção para exigir que o regulador financeiro cumpra as... cumpra as regras de conduta aplicáveis no caso. O documento refere-se ao diretor de execução da SEC, que alegou que o Sizi e a Binance poderiam misturar ativos dos clientes ou desviar os ativos dos clientes, como bem entendessem. E há uma ordem exigindo que todas as partes envolvidas no processo retornassem aos Estados Unidos. Então, assim, a Binance está diretamente falando. O pessoal da SEC está mentindo. Eles estão... Assim... Vamos lá. Eu realmente fico muito empolgado com isso. Mas está rolando já processo judicial contra a SEC, que é quem está armando esse barraco todo, contra o diretor. Estão acusando eles de manipulação. Tem um outro membro lá da SEC também que está todo enrolado, está com bosta até o pescoço. E agora, oficialmente, a Binance foi lá, reuniu as provas, falou, está aqui. Vocês estão falando que a gente está querendo misturar saldo dos clientes? Ou existe esse risco disso acontecer? Beleza. Está aqui as informações. A gente não faz isso. Agora que você não apresentou prova nenhuma disso que você alegou, agora a gente quer mudar aqui a situação. Claro que eles não vão poder fazer muita coisa, né? Quem é que vai multar a SEC? Não tem como fazer isso, né? Mesma coisa. Você. O governo te acusa de alguma coisa. E daí, quem é que vai te defender do governo, se é o governo que decide tudo, né? Ah, não, mas tem um órgão judiciário e tudo mais. É, mas no fim das contas é tudo governo. Mas eu achei bem interessante essa postura aqui, ó. A SEC não tem evidências que os ativos dos clientes da Binance norte-americana tenham sido dissipados, misturados ou mal utilizados de qualquer forma, diz o documento. O comunicado de imprensa da SEC também parece ter sido projetado para causar confusão injustificada no mercado, o que poderia ter o efeito de prejudicar os clientes da Binance em vez de protegê-los. Também corre o risco de manchar o júri com descrições enganosas das evidências relativas aos réus. E daí, tem aqui os prints que eles tiraram e tudo mais, né? Porque assim, tecnicamente, se você está falando que existe esse risco, toda vez que você quer acusar alguém de algo, você prova. É assim que funciona. E, por incrível que pareça, né? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Ah, a Binance descumpriu o leital. Tá bom, então prova, né? Não é a Binance que tem que provar a sua inocência, né? Pelo menos não era assim que deveria funcionar. Daí, é... Eu quero saber os ativos da Binance, se eles estão sendo transferidos para o exterior. Está acontecendo ou não? É impressionante que eu tenha feito essa pergunta aos advogados da SEC cinco vezes. Isso aqui é o tribunal, né? E a SEC. Atualmente, os ativos não estão sendo transferidos para o exterior. Não estamos. A ordem, se aprovada pelo juiz federal, pode impedir a SEC de emitir declarações públicas sobre a Binance. Então, isso aqui, na verdade, foi a pergunta que foi feita a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários. Está acontecendo a transferência de ativos para o exterior? Atualmente, os ativos não estão sendo transferidos. E assim, tem a... Já teve a galera aqui, pegou e já saiu falando, ó, a Binance está transferindo ativos para o exterior. Não que ela não esteja, mas a SEC afirmou uma coisa que ela não tem prova nenhuma. Então, se a Binance realmente conseguir o que quer, a SEC não vai poder mais dar declaração pública nenhuma a respeito do assunto. E diga-se de passagem, eu acho que ela não deveria ficar dando declaração mesmo dessa maneira, não. Ou emite o comunicado oficial do processo sobre o que está acusando a Binance, ou fica quieta, né? Agora, ficar soltando notas aí de esclarecimento com base opinativa, acaba ficando muito ruim, né? Bom, e aí, agora eu quero saber o que você acha dessas 13 acusações que a Binance está sofrendo, né? Todas elas são em relação ao descumprimento das determinações governamentais. Dessas 13. Você acha que a Binance consegue sair ilesa de todas? Sair ilesa de mais ou menos metade? Ou não vai sair ilesa de nada? O que você acha? E você acha que pode acontecer ainda da Binance ser expulsa dos Estados Unidos? Bom, eu acredito que não. E eu acredito também que a gente vai ficar lá no meio termo, mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aí. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu e até mais.